A partir de agora, homens e mulheres com até 49 anos de idade vão poder se vacinar contra a hepatite B. O Ministério da Saúde decidiu ampliar a idade limite para essa vacinação, que antes era de 29 anos. A medida vai beneficiar cerca de 150 milhões de pessoas, o que representa 75% da população brasileira. A vacinação é a medida mais eficaz para se prevenir contra a hepatite B e também contra a hepatite D. Mais informações no site do Ministério da Saúde. De Brasília, Leandro Alarcon.